Música Amor seja Deus, nós estamos alegres pelas bênçãos de Vosso Senhor Jesus, amores e irmãos, por Deus dar a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, junto com a igreja de Olímpia, para nesta noite celebrarmos a ceia de Nosso Senhor, louvado seja Deus. Nós estamos alegres porque a alegria do Senhor é a nossa força, louvado seja Deus. E se alguém está com alguma fraqueza na sua vida, a Palavra de Deus é quem diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre de Jesus, receba a alegria de Jesus na sua vida. O mundo não tem alegria, o mundo confunde alegria com momentos de distração, momentos de diversão, momentos de descontração. E eles pensam que isso é alegria, mas a descontração do mundo com os prazeres do mundo não é alegria. O mundo não conhece alegria, o mundo só conhece tristeza e engano. Mas o Senhor é a alegria dos homens, louvado seja Deus. Jesus é a alegria da humanidade, é a alegria daquele que crê. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para lermos a Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 23 Vou partir do versículo 23 Desde já quero pedir que os irmãos não deixem orar a nosso favor, pois precisamos da oração da igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Também estamos bastante alegres por poder o Senhor ter dado a oportunidade de estarmos lá, em Niuaque, no Mato Grosso do Sul, ali com a igreja, louvando o nome do Senhor, mais um templo que foi inaugurado, e ali o povo estava animado, buscando o Senhor, glorificando a Deus. Nós fomos muito alegres de ver, mais quatro almas ali receberam o nome do Senhor Jesus também, no final de semana. Louvado seja Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nos diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de sear, tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não dissimindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Falemos com o Senhor. Pai amado e celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por todas as maravilhas, agradecemos, Senhor, pela liberdade que tem nos dado, Senhor, pelo livramento do Teu sangue derramado no Calvário. Senhor, te agradecemos pela Tua Palavra, que Tu tem anunciado, Senhor, e tem chegado até a divisa da nossa alma e do nosso Espírito. Senhor, agradecemos pela oportunidade de cercarmos nesta noite a Tua mesa, Senhor, de partirmos o pão, ó Deus, de nos congregarmos diante da Tua presença, ao redor da Tua Palavra de poder. Senhor, aceita a nossa gratidão, Senhor. Ó, meu Deus, ainda que não saibamos enumerar, Senhor, e nem há possibilidade de lembrarmos tantas bênçãos, Senhor, que nos tem concedido. Por todas, Senhor, glorificamos o Teu nome. Te adoramos, ó Senhor, e te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o único Deus verdadeiro, o único digno de glória, de honra, e o único que pode ser adorado em verdade. Senhor, fica conosco, ó Deus. Agradecemos pela Tua Palavra, e pedimos, Senhor, dar-nos entendimento e acrescenta a nossa fé. E abençoa, Senhor, o Teu povo aqui presente. Ajuda, Senhor, cada um na Tua presença bendita, abençoa a Tua igreja nesta cidade, ó Senhor, abençoa os Teus servos e a que ele tem colocado, Senhor, para dar assistência ao Teu povo. Ajuda, Senhor, para que ele possa atender, segundo a Tua vontade e a Tua direção. Dá poder, dá graça, dá sabedoria, Senhor, ao Teu servo e à Tua igreja. Manifesta a Tua glória, Senhor, através do Teu corpo, Senhor, nesta cidade. Para que muitos, Senhor, possam ser alcançados pelo Teu Evangelho, o Senhor é receber de Ti o perdão, a salvação, a comunhão e a coroa da vida eterna. Ó Deus amado, aceita, Senhor, a nossa adoração, nosso culto, nosso louvor. Fica conosco, Senhor. Nós Te pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. A ceia do Senhor é celebrada em um período em que lá fora o povo fala de Páscoa. Muitas pessoas pensam que a Páscoa é uma festa para a igreja cristã. Mas o que é Páscoa? O mal mencionou nesta noite a respeito do livramento do povo que estava no Egito, do povo hebreu. E o velho Israel escravo no Egito tendo clamado por Deus e pela sua libertação. e Deus enviando a Moisés para que o povo fosse tirado do Egito. Quando a palavra de Deus diz que Deus estendeu o seu braço e a sua mão forte. E foi Deus falando, foi Deus fazendo-nos sinais, maravilhas, mas o coração de Faraó estava endurecido. Mas por derradeiro o Senhor enviou a palavra dizendo ao povo que decolasse um cordeiro e que eles pegassem o sangue daquele cordeiro e passassem nas umbreiras, nas portas, nas janelas. Porque naquela noite o anjo de Deus visitaria o Egito e veneria todo o primogênito desde aquele que se assentaria no trono de Faraó até o primogênito dos animais. E foi dito para o povo e este sangue será por sinal e na casa em que eu passar, diz o Senhor e ver o sangue ali não haverá mortos não haverá gordandade. E o Senhor mandou que celebrasse como festa e disse para que eles comessem da carne daquele cordeiro com os pés calçados com os lombos regidos com o cajado na mão e diz porque esta é a Páscoa do Senhor é maravilhosa a Páscoa e a Igreja mas é para os hebreus porque faz parte da velha aliança do velho conserto com o Israel natural mas é um sinal é um tipo é uma figura daquilo que havia de acontecer porque aqui nós temos o texto da palavra do Senhor que Paulo nos escreve repetindo o que o Senhor fez e diz que o Senhor Jesus na noite que foi traído ele tomou o pão partiu tendo dano graças partiu e da mesma forma tomou o cálice e ele disse este é o novo testamento do meu sangue louvado o nome do Senhor Jesus Cristo lá no Egito havia uma aliança havia um testamento mas no sangue de um cordeiro de um cordeiro natural mas aqui um novo testamento uma nova aliança a nova aliança com o novo Israel com a igreja do Senhor Jesus Cristo e agora não no sangue de um cordeiro natural mas no sangue do cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo louvado o nome do Senhor Jesus então amados a páscoa a páscoa foi determinada por Deus que foi celebrada pelos hebreus de ano em ano em todos os anos o povo judeu celebra a páscoa até hoje mas no novo testamento Lucas 22 versículo 11 o Senhor Jesus disse para os discípulos quando perguntaram onde quer que nós preparemos a páscoa e ele decide entrar na cidade e vocês encontrarão um homem levando um cântaro ao seguindo e onde ele entrar ele entra e perguntar para o Senhor daquela casa onde é o lugar que nós vamos preparar a páscoa e diz que eles fizeram e ele mostrou um cenário um mobiliado um quarto preparado uma sala pronta e eles ali prepararam a páscoa e o Senhor Jesus presente ele lhes desejei muito comer convosco esta última páscoa não haveria mais páscoa a páscoa era feita de ervas amargosas era feita de semanas de jejum e é feita sim pelos hebreus mas no novo testamento nós lemos aqui a ceia do Senhor é feita com pão e com vinho o Senhor tirou para os gentios para a igreja tirou as ervas amargosas mas o pão que foi colocado aqui é o mesmo pão da páscoa o pão ácido lá para os hebreus não podia ser pão fermentado durante toda a semana eles não comiam nada fermentado mas em especial o pão não poderia ser oferecido a Deus com fermento no profeta Malaquias no capítulo 3 ele chamou a atenção Deus fala através do profeta em que o povo fez desprezível a mesa do Senhor e ainda perguntar em que nós desprezamos a mesa nisso que ofereceis pão imundo no meu altar o pão que nós comemos de manhã o pão que a padaria nos oferece não é imundo para a nossa alimentação ou para a alimentação do nosso corpo físico mas para ser comparado com o corpo do Senhor Jesus Cristo ele não tem valor esse pão não é adequado esse pão não é aprovado por Deus porque o fermento que é colocado ali que faz ele crescer da maneira que todos nós conhecemos representa aquele fermento representa o pecado e aqui em Coríntios Paulo escreve a igreja dizendo Cristo a nossa Páscoa ele é a nossa Páscoa a Páscoa dos Hebreus é aquela mas a da igreja é Cristo e ele diz Cristo a nossa Páscoa foi oferecida por nós sem fermento então passamos a festa dos asmos da sinceridade da caridade louvado no nome do Senhor então amados participarmos da mesa do Senhor devemos participar com sinceridade com reverência com temor com união com amor com perdão com alegria na nossa alma e o pão também tem que ser do mesmo tipo um pão sem fermento assim como sem fermento deve estar nas nossas vidas o fermento na palavra de Deus representa o pecado e Cristo foi oferecido por nós sem pecado não achou se nele pecado ou culpa a não ser o meu pecado quando ele levou sobre si o nosso pecado quando ele levou sobre si o nosso fardo de pecado mas antes não havia nenhum pecado e aqui a palavra do Senhor diz porque o que recebi do Senhor também vos entreguei e Paulo fala aqui o Senhor Jesus fez com que todos participassem do pão e do vinho nós sabemos que religião há por aí em que o sacerdote toma o vinho e o povo come o pão isso não combina com a Bíblia Sacrada esse povo leva o nome de cristão bem que é o nome é cristão nominal mas não é cristão real verdadeiro porque o cristão real verdadeiro ele procura agradar a Cristo e obedecer a palavra do Senhor provado o nome do Senhor e João escreveu no Evangelho aquilo que o Senhor Jesus nos falou lá no capítulo 8 ele diz que aquele que não come a sua carne não bebe o seu sangue não tem vida e quem não tem vida está na morte e quem está na morte está na condenação e perece até também mas aquele que come da carne do Senhor bebe do sangue do Senhor esse é sebe vida de Jesus louvado o nome do Senhor e Jesus falou e o povo religioso não suportou a sua palavra quando ele disse eu sou o povo vivo que desci do céu louvado o nome do Senhor e aquele que come da minha carne e despegue do meu sangue tem vida esse mesmo e eu o ressuscitarei no último dia louvado seja Deus então irmãos quantas pessoas às vezes deixam de participar da cena do Senhor porque Paulo escreveu sempre que aquele que come indignamente participa indignamente sem discernimento sem saber o que está fazendo traz para si condenação fica enfermo na fé e às vezes até fisicamente mas por isso muitas pessoas às vezes ficam com medo o inimigo vai mostrando algum versículo para fazer com que a pessoa vai se abstendo de participar da mesa do Senhor mas Jesus disse claramente que aquele que não come não bebe não tem vida e por isso é que o inimigo não quer que algum irmão ou algum irmão participa porque não quer que você tenha vida mas nesta noite é noite de receber vida e poder e força do Senhor Jesus Cristo para continuarmos a jornada louvado o nome do Senhor Jesus a ceia do Senhor irmãos não é por costume é mandamento se fosse costume nós poderíamos ter qualquer costume fazer toda semana fazer todo mês fazer quando desse vontade mas não é costume é mandamento e o Senhor mandou de ano em ano foi sempre assim com a Páscoa continua sendo com a Páscoa e a ceia do Senhor vem ocupar o lugar da Páscoa é o que é a Páscoa para os judeus Páscoa significa passagem a noite da Páscoa é a noite que Israel passou da vida do escravo para a vida de livre passou do Egito para andar para a terra prometida deixou a outra vida e passou para uma vida de vencedor louvado o nome do Senhor Jesus Cristo e também a ceia do Senhor tem o mesmo ciclo nós nesta noite relembramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo relembramos o dia que ele foi julgado relembramos o dia em que ele arrastou o madeiro pesado relembramos o dia em que eles no conselho os religiosos disseram que não ouvia que ele morresse na cidade eles acharam que era uma vergonha o Senhor Jesus morrendo na cidade mas ele foi levado fora da cidade mas o escritor o escritor aos hebreus diz assim saiam-nos pois a ele fora do arraial louvado o nome do Senhor Jesus Cristo nós irmãos temos que descer de qualquer posição social que nós tenhamos e nos humilhar no vale do jaboque como veja a cor para encontrar com o Senhor louvado seja Deus deixa tudo de lado é noite de não lembramos nada deste mundo mas entrarmos na presença do Senhor e encontrar com essa graça e com o seu poder sabendo que o mundo o rejeitou e também rejeitará cada um que abraçara a palavra do Senhor não nos iludamos se o mundo pudesse hoje a igreja não seria colocada permitida reunir aqui vá vocês vão reunir lá fora no pasto no monte lá nas catatumbas fora daqui com esse nome de Jesus porque foi assim no passado irmãos lá no livro de avos diz assim que eles não suportavam mais e disseram vocês encheram Jerusalém desse nome de Jesus nós não queremos mais mas é ter por mãos de encher por todo lugar que nós passarmos pela loucura da pregação do evangelho prevenida a Deus aplouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação então é tempo de perturbar os moradores da terra é tempo de sair fora do arraial fora da cidade e encontrar com o Senhor Jesus é noite que nós lembramos que ele arrastou a cruz até lá no alvo do rote foi pendurado entre os céus e a terra e quando alguém lembrou que ele era o rei então desceram com a coroa de espinho com tabáfra e puseram sobre a sua cabeça é noite irmãos de nós lembramos que a lei ficou enferma foi dado o mandamento no passado e por mais que Israel buscasse ser perfeito ou fazer o que podia a palavra diz que a lei ficou enferma e mesmo que eles guardassem dias sábado lua nova festa e fizesse primícias e mesmo que guardasse sábado e mesmo que fizesse tanto sacrifício como fazia a lei não pôde salvar e a sentença era morrer eu me lembro aqui irmão de um pregador que eu ouvi e ele disse que usou uma figura que eu achei tão bonita que ele falou como se o pai dissesse pro filho olha você não mexe nesse aparelho se você mexer eu vou te dar umas citadas e o pai estava ausente e o filho foi lá e mexeu e o pai chegou e falou filho você foi mexer eu não falei que você ia tomar umas citadas por isso eu não posso mudar a minha palavra a minha palavra vai ter que haver as citadas e o pai tirou a cinta entregou pro filho e disse só que eu vou ficar no seu lugar filho você vai te dar as citadas você porque o coração daquele pai sentiu o amor por aquele filho rebelde desobediente é noite que nós lembramos que foi isso que Jesus fez por nós colocou Adão Eva no paraíso na sua presença na sua graça e disse não faça se fizer morre vocês vão morrer se desobedecer mas eles desobedeceram foram colocados fora do Éden separados da presença de Deus morto que significa separação e portanto o homem já estava morto já estava separado de Deus mas havia ainda uma sentença a sentença da morte eterna da separação eterna de Deus e se o homem fosse levado em sacrifício imolado em holocausto ou pendurado na cruz ele morreria e não poderia viver então Deus na sua graça na sua compaixão a palavra de Deus nos ensina que ele deixou o esplendor da sua glória e veio a este mundo se fez homem habitou entre nós e vimos a sua glória como se fosse a glória do unigênito de Deus e ele então foi morrer no meu lugar por isso irmãos aquela sentença daqueles alvozes de Cristo era a minha sentença aquela condenação era a minha condenação o profeta Isaías 700 anos antes disso ele via na revelação e escreve no capítulo 53 que Deus o fez enfermar falando de Cristo e que ele foi conduzido como ovelha muda ao matador e diante dos seus posqueadores ele não abriu boca porque nós desobedecemos nós estamos condenados a palavra de Deus diz assim aquele que crê e for batizado será salvo aquele que não crê já está condenado logo como o diabo tem confundido as pessoas dizendo Deus é bonzinho e não vai lançar ninguém do inferno ele é pai ele não é padrasto o diabo traz bem a verdade para iludir o mundo porque Deus realmente é pai porque Deus é amor porque Deus realmente não vai lançar ninguém do inferno Deus não veio aqui para lançar Cristo não veio no mundo para condenar ele veio para arrebatar do fogo do inferno ele veio para tirar da morte ele veio para nos tirar da condenação ele veio e foi no meu lugar perante os juízes daqueles dias para ouvir a sentença que eu tinha que ouvir e ele foi e tomou a cruz que eu tinha que carregar e ele foi ao ponte aonde eu devia estar e ele foi pendurado onde eu devia ser pendurado e a minha coroa foi colocada sobre a sua cabeça a nossa coroa mas ele preparou para nós uma coroa imarcessível de glória e um abdível tomado ao nome do sábio do sábio não há Deus como nós não há quem adianta tanto a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo e farra pelo nome do Senhor porque ele podia morrer e descer as profundezas do inferno e ainda arrebatar almas que estavam presas levou o cativo o cativeiro e distribuiu donos aos homens louvados seja Deus ele podia morrer porque o seu dono e a vida eu torno a tomá-la ele foi no meu lugar ele foi no seu lugar ele foi no nosso lugar porque ele podia ir e podia voltar e se nós fôssemos nós não voltaríamos nem nos amando irmãos porque ele disse lá no final do capítulo 3 de João e tendo no primeiro versículo tendo Jesus amados amor até o fim aleluia amor até o fim nós aprendemos desde criança e ouvimos as crianças brincando na roda o amor que se me deu era pouco acabou o anel que era brilhante caiu quebrou desde criança já vai aprendendo que o amor do homem é temporário é falho é limitado mas Jesus amou até o fim ele foi esse amor imensurável esse amor inexplicável que o levou a receber a minha sentença a nossa sentença e nós reunimos aquilo esta noite quando lembraram porque ele tomou o pão a noite que foi traído ele sabia que seria traído na noite antecedente ele estava no Getsemane e ele orava intensamente e diz a palavra e o seu suor se transformou em gotas de sangue que escorria pelo chão os seus poros saiam sangue e ele olhava eu creio que ele via e a aflição era tanta que diz a palavra que os anjos do céu desceram para confortá-lo aleluia ali não estava o Deus eterno simplesmente ali estava um cordeiro o lado humano a natureza humana estava o nosso Cristo a interceder e ele disse pai se possível é tão difícil é tão difícil o que Jesus fez por nós que ele orou pai tem que ir um outro jeito tem uma outra maneira para salvar o homem se for possível passa esse cálice passa esse sofrimento de mim e me andou dizendo mais contudo seja feito tudo o nome do Senhor Jesus abraçar Jesus pode ser difícil mas nós temos que fazer a vontade o nome do Senhor Jesus então ele bem sabia que havia de ser traído ele bem sabia que ele ia morrer mas ele foi e seus irmãos pegarem para ler o texto quando ele chega diante da cruz eu fico olhando irmãos quando as pessoas vão pegar o peso chega olha rodeia coça a cabeça e lá diz assim e tendo Jesus chegado tomou a cruz foi imediato ele não ficou pensando provado o nome do Senhor Jesus Cristo quando as pessoas ficam pensando para receber Jesus como salvador pensando para aceitar o evangelho do Senhor é hoje é noite aceitável é hora de abrir o coração que abraça esse Jesus e crê que ele morreu por você no cavalo provado o nome do Senhor Jesus Cristo é um fato que o mundo não pode negar mas é um fato que o mundo também não tem recebido mas aqueles que Jesus tem escolhido chamado estão aqui para ouvir e para receber louvado o nome do Senhor Jesus Cristo Jesus te trouxe para que você receba a salvação preciosa no seu sangue e aqui diz a palavra que todas as vezes ou todos os anos quando fizermos devemos anunciar a morte do Senhor e nós anunciamos que ele é a propiciação pelos nossos pecados já escreveu filhinhos não pegueis não pegueis é a morte de Deus mas se pegueis temes um advogado junto ao Pai Jesus Cristo Justo que intercede por vós o sacrifício dele na cruz é a intercessão por cada um daqueles que não tem recebido a salvação a intercessão é posta diante de Deus todos os dias a intercessão está lá é só você abrir o coração e dizer eu creio Jesus eu creio ainda que for igual a uma mulher que chegou diante do Senhor Jesus numa situação de penúria de dificuldade e Jesus diz para ela você crê é possível se você crê e se eu creio o Senhor ajuda na minha incredulidade eu creio ajuda na minha incredulidade eu creio mas acrescenta a minha fé para nunca duvidar creia no Senhor Jesus e anunciais aqui a palavra morte do Senhor até que ele venha nós então lembramos que um dia o Senhor se manifestará e a igreja de Jesus manifestará com ele e nós estaremos com ele eternamente anunciamos a morte anunciamos a ressurreição do Senhor a morte onde ele leva a nossa sentença ao nosso castigo a ressurreição aonde ele nos dá a vitória louvado o nome do Senhor Jesus Cristo e a sua manifestação e glória para o arrebatamento da igreja aonde todos os seus eleitos fiéis que abraçaram o seu agéter subirão para estar com ele eternamente louvado seja Deus e diz a palavra do Senhor quando os ajuntais esperarem-nos pelos outros então as vezes pode ser que tenha um irmão que é a primeira vez que vai participar da ceia do Senhor pegando o pão segure suas mãos até que eleamos todos possamos participar juntos da mesma forma o cálice quando eu vou pegar o meu cálice aguardo até que todos recebam e participemos de uma só vez e nós estamos falando da ceia do Senhor não é a ceia do pastor Bento o pastor Sebastião do Davi a ceia da igreja X e Y não a ceia do Senhor a ceia do Senhor não é o que a tradição fala de Santa Ceia a Santa Ceia exige um copo santo uma toalha santa uma mesa santa e tudo tem que ser santo e o povo gosta de falar que tudo é santo mas Jesus diz que nós temos que ser santo e a ceia a palavra diz a ceia do Senhor a ceia do Senhor então se a ceia é do Senhor e há conosco pessoas que já receberam Jesus como seu Salvador que não faz parte na obra do Senhor Jesus conosco mas lá no seu trabalho na sua denominação você já foi batizado ou está na comunhão e desejaram participar não é nossa ceia do Senhor a Bíblia diz examine-se pois a si mesmo examine e tome e participe vejam como o inimigo gastou a Bíblia examine e assim coma e o diabo vai e diz para muitos irmãos examine e não coma viu e não coma porque se vai morrer e Jesus diz lá se você não comer você não tem vida quem não tem vida vai morrer porque ela está sem vida não é? então vamos a examinar e participar pedir reconciliar com o Senhor glorificar agradecer a Deus pelo que tem feito por nós e também irmãos a tradição lá fora diz que a pessoa quando o sacerdote dá o vinho e dá o pão olha não pode mastigar porque esse pão se transubstancia ele vira o corpo de Cristo isso é mentira a Bíblia não ensina isso pão é pão mesmo Jesus se assim coma eu nunca vi ninguém comer sem mastigar então para comer tem que mastigar Jesus mandou mastigar o pão e assim coma desse pão então tem que comer mastigar é gostoso não é tem gente que faz com pão até pão doce bolacha de champanhe cada um faz do jeito que quiser mas a palavra de Deus ensina que o pão é ásimo e o pão ásimo não é muito saboroso mas o sacrifício do Senhor por nós não foi também saboroso e quando o irmão mastigar pode lembrar que está escrito que ele foi ruído pelas nossas transgressões ele sofreu por nós então nós vamos participar do pão que não se substancia transubstancia o pão que é pão mas que representa tipifica o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Deus sim nós te agradecemos Senhor Jesus por essa oportunidade que tu nos concede nesta noite Senhor pode rodear a tua mesa Senhor e participar Senhor desse pão que significa significa Senhor Jesus o símbolo Senhor Jesus da tua morte por nós ó Deus nós te pedimos que tu abençoa os participantes Senhor Jesus que eles possam receber esse pão para edificação da sua vida para que eles tenham alimento espiritual Senhor para caminhar mais um ano e no próximo ano estaremos aqui reunidos para participar novamente desta ceia tão maravilhosa que tu oferecesse um dia por nós nós te pedimos nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém os irmãos estarão partindo o pão distribuindo e eu novamente recomendo que quem apanhar o pão segurem suas mãos para que todos possamos ter tomado louvado seja Deus Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse tomai comei isso é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim façamos todos em memória Deus 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 é pela tua vontade te pedimos o nome de Jesus o nome de Jesus o Senhor a Deus grande é o nome do Senhor Jesus os irmãos estarão também distribuindo o cálice da mesma forma eu peço 199 da água semelhantemente também depois desse ar tomou o cálice tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber diz em memória de mim amém façamos todos em memória que o demário que o demário precisa lavar por quê? porque já está lavado lavado como? lavado pela palavra a louvar a louvar a louvar e ninguém diz que da palavra de Deus que todos nós fomos lavados e remidos no sangue do cordeiro e recebemos assim a remissão dos nossos pecados e se estamos aqui as vezes não é pela nossa própria vontade mas não é porque o Senhor nos levantou para estarmos aqui porque Ele nos chamou para louvarmos e para glorificarmos o Seu nome cada vez mais Senhor não lavará só os meus pés mas também as mãos e a cabeça porque Ele queria ter parte com o Senhor Ele queria ser participante das bênçãos do Senhor queria ser participante do Reino de Deus e por isso Ele procurou fazer a vontade do Senhor e o Seu amor a sua vida e Ele se adanta a sua santidade era tanta que até em sombra de Pedro curava louvado seja Deus eu acredito que o Senhor possa operar maravilhas na vida de cada um naqueles que se dedicarem a obediência da sua palavra o Senhor poderá usá-lo com poder aleluia todos aqueles que se dedicam todos aqueles que fazem um propósito sincero diante do Senhor o Senhor tem uma grande obra na sua vida e você não sabe do dia de amanhã quem sabe o Senhor poderá te dar um dom muito glorioso e não só a sua sombra curar mas muitas coisas poderão acontecer porque diz que todas as coisas são possíveis aleluia para aqueles que caem no bato seja e a partir desse momento os irmãos vão aqui se acertando pode ser irmão lavar de irmão irmão de irmão irmão de irmão irmão de irmão não tem excepção de pessoas irmãos onde há excepção de pessoas então ali não há liberdade onde há excepção de pessoas então ali o pecado pode comandar então não pode haver essa esta obra que se levantou esta obra que se levantou é restaura assim veja-se a pronta que Jesus vai vir vai ver Jesus vai ver Jesus Ele vem no céu Ele vem nas nuvens nós vamos sobre 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 como é encontrar 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 vamos pra seão 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 como é morar nós vamos sobre 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 como é encontrar 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 vamos pra seão 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 Vamos embora Somos um em Cristo Somos um Somos um Somos um em Cristo Somos um Somos um Somos um Somos Deus Somos um Senhor Com a nossa fé Somos um O só o atismo O só o espreito E esse é o Consolador Somos um Em Cristo Somos um Somos um Somos um Somos um em Cristo Somos um Somos um Somos um Somos um Onde está a fé e o seu amor São batismo, o seu espírito E este é o amor, o seu amor Está pegando o fogo, está pegando o fogo Está pegando o fogo aqui neste lugar Mas está pegando o fogo, está pegando o fogo Mas está pegando o fogo aqui neste lugar Deus não falou e torna a repetir É neste lugar que o fogo vai cair Deus não falou e torna a repetir É neste lugar que o fogo vai cair Mãe, se está pegando o fogo, está pegando o fogo Está pegando o fogo aqui neste lugar Mas está pegando o fogo, está pegando o fogo O fogo está pegando fogo aqui neste lugar Jesus falou, entona a repetir É neste lugar que o fogo vai cair Jesus falou, entona a repetir É neste lugar que o fogo vai cair Aleluia! 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 São como os montes desciam Que não se amavam Mas permanecem para sempre Como em portas de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor Que roda o seu povo Aleluia! O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Carlinha! E a terra Ó O Senhor é Deus O Senhor é Ele dos povos Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Para ser feliz Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá Sem Jesus não há para se perder O que confiam no Senhor São como os montes de Cia Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estamos fortes Assim o Senhor Em volta do seu povo Autoridade e poder O domínio em suas mãos Pois o Senhor é rei O Senhor é rei dos povos E se em diante dê a terra O próprio joelho Sendo as mãos Pois o Senhor é rei dos povos O Senhor é rei dos povos